É o que é da barra, é o que é da barra? O que é da barra, é o que é da barra? É o que é da barra, é o que é da barra? É o que é da barra, é o que é da barra? É o que é da barra, é o que é da barra? É o que é da barra, é o que é da barra?